Boa noite a todos, meu nome é Fernanda Nunes, eu sou ginecologista, obstetra e mastologista. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de câncer de mama e o movimento do Outubro Rosa. Antes eu vou explicar um pouquinho rapidamente para quem não sabe a respeito do doutor consulta. O doutor consulta é uma clínica popular que você pode marcar consulta com várias especialidades. É fácil marcar consulta, você pode marcar pelo site ou ir presencialmente em qualquer das unidades. Hoje em dia são mais de 20 unidades. Você pode passar por consultas, pode fazer exames laboratoriais, exames de imagem e até cirurgia pelo doutor consulta. Tem serviços de dentista e eu acho que o grande diferencial é o atendimento humanizado, desde a recepção até o atendimento com os médicos. Bom, então se você quiser marcar ou é pelo site www.doutorconsulta.com.br ou indo presencialmente às unidades. Eu vou começar falando então sobre o movimento do Outubro Rosa, é um movimento mundialmente conhecido. Ele diz respeito ao câncer de mama, seu símbolo é um laço cor-de-rosa, esse daqui, que representa o câncer de mama. E é um movimento que começou mais ou menos na década de 90 nos Estados Unidos e hoje em dia é conhecido mundialmente. O propósito dele foi justamente para a conscientização da população, de todo mundo, de começar a fazer o exame, principalmente a mamografia, que é o exame de eleição para rastreamento de câncer de mama. Toda vez que a gente fala em câncer de mama, a gente tem que pensar no diagnóstico precoce. Câncer de mama você não vai conseguir evitar que a doença apareça, mas você vai conseguir diagnosticá-la no início. Então, isso vai mudar substancialmente as chances de cura e até o prognóstico da doença. Hoje em dia tem muita polêmica em relação à idade de início da mamografia. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, eles preconizam o início da mamografia a partir dos 40 anos. Aqui no Dr. Consulta, a gente inicia também pedindo a partir dos 40 anos. Já pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e o Ministério da Saúde, eles preconizam iniciar a mamografia a partir dos 50 anos, e sendo bianualmente, ou seja, a cada dois anos, dos 50 aos 69 anos. Já pela Sociedade, é anualmente a partir dos 40 anos. Por que é tão importante a mamografia? O que é um exame de rastreamento? Um exame de rastreamento você faz quando você não tem sintomas, e ele é capaz de detectar a doença no início. Então, o câncer de mama, na sua maioria das vezes, ele atinge pacientes acima de 50 anos. Em torno de 80% do câncer de mama, ele atinge a faixa etária dos 50 aos 69 anos de idade. Mas é óbvio que ele atinge também pacientes jovens, e hoje em dia tem aumentado isso. Mas ainda essa taxa é em torno de 8% nas pacientes de 40 a 50 anos de idade. A mamografia, por que ela é tão importante? Porque ela tem um impacto na mortalidade do câncer de mama. Nessas pacientes entre 50 e 69 anos, esse impacto é maior, em torno de 30%. Já nas pacientes mais jovens, o impacto sobre a mortalidade é um pouco menor, mas ele existe. Ele só é menor porque a faixa etária que o câncer pega abaixo dos 40 anos é relativamente bem menor. E quais são os fatores de risco para câncer de mama? São vários, mas os principais deles, que vocês têm que ficar alertas, histórias de câncer de mama e ovário na família, histórias de câncer de mama bilateral, histórias de câncer de mama em homem. É muito raro, mas a gente tem que lembrar disso. Se você tiver histórias de câncer de mama em homem na sua família, significa que você tem um alto risco. E hoje em dia tem se falado muito sobre a obesidade também, a sua relação direta com o câncer de mama, principalmente na pós-menopausa, porque o tecido gorduroso existe uma conversão periférica do hormônio feminino no tecido adiposo. Então, as mulheres obesas, elas tendem a ter uma dose hormonal maior e, consequentemente, um maior risco para câncer de mama. E os fatores que protegem o câncer de mama? Hoje em dia, também a gente está perdendo um pouquinho desses fatores protetores, porque as mulheres, elas estão iniciando a gestação tardiamente e um dos fatores principais de proteção contra o câncer de mama é a amamentação. Por quê? Porque a amamentação é o último estágio evolutivo da mama, onde ela se desenvolve por inteiro. Só que esse fator, ele só protege abaixo dos 25 anos de idade. Acima dessa idade, você pode amamentar, mas ele não vai servir como fator de proteção contra o câncer de mama. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam para mim no consultório, e eu vejo que é uma dúvida muito frequente, é em relação às próteses mamárias. Ah, quem tem prótese de mama precisa fazer um exame específico. A mamografia consegue diagnosticar alguma coisa? Existe um alto índice de câncer de mama em pacientes que têm risco maior porque têm prótese? E a resposta é não. A paciente que tem prótese de mamas, ela faz a mamografia normalmente, como as outras mulheres. Existe uma manobra que, teoricamente, o técnico da mamografia, que é a pessoa que faz a mamografia, é capaz de realizar, que é a chamada manobra de Eclum, que desvia a prótese e pega toda a glândula mamária na sua extensão. Então, não tem como, ah, vai passar desapercebido algum nódulo, alguma coisa. Não, não pelo fato de ter somente a prótese de mamas. Então, rastreamento é normal para essas pacientes também. Para as pacientes de alto risco, a prevenção é um pouco diferente, não é a partir dos 40 anos. E aí, você tem que individualizar com o seu médico. Depende muito do seu histórico familiar, do quão alto risco você tem. Geralmente, nessas pacientes, a gente começa a fazer mamografia aos 30, 35 anos. E aí, muitas vezes, tem indicação de fazer a ressonância nuclear magnética das mamas também. Mas aí, cada caso é estudado à parte. Existe uma raça, que são os judeus Askenazi. Eles também têm um alto risco para câncer de mama. Então, e outro fator muito importante, que às vezes as pessoas nem sabem, nem ouviram dizer, mas crianças e adolescentes que passaram por algum tratamento de radioterapia no tórax, por algum motivo, por exemplo, um linfoma, depois de 10 anos desse tratamento, ele pode desenvolver um câncer de mama. Então, essas pessoas, esses pacientes, eles têm alto risco para câncer de mama. Então, a gente tem que olhar de uma maneira diferente do que a população em geral. Em relação ao tratamento do câncer de mama, hoje em dia, nós temos muitas opções. Antigamente, o tratamento se baseava na mastectomia hausted, independente do tamanho do tumor. Se o tumor tivesse 1 centímetro, ou se ele tivesse 10 centímetros, o tratamento era mastectomia. E era muito mutiladora. Além de tirar toda a glândula mamária, retirava também o músculo peitoral maior. E a gente, eu acho que a mastologia evoluiu muito nesse sentido. Hoje em dia, a gente consegue pensar num tratamento conservador para quem tem câncer de mama. Propor uma cirurgia plástica reparadora para quem tem câncer de mama. Muitas vezes é possível. E além dos outros tratamentos todos, como a quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Então, essas pacientes, mesmo no SUS, às vezes a gente tem muita dificuldade em relação à cirurgia plástica reparadora, mas elas têm direito e isso é garantido. Bom, vamos começar a ver as perguntas do site. A Josi Barbosa, gostaria de saber se na minha idade, 34 anos, já posso fazer a mamografia ou só o ultrassom? Josi, se você não tem história familiar de câncer de mama, não tem nenhum fator de risco, você, com 34 anos, você pode fazer um ultrassom. O ultrassom, ele não é um exame de rastreamento para câncer de mama, mas você pode fazer. A mamografia, se você fizer, não vai ajudar muito no seu caso. Mamas jovens têm muita glândula, então a mamografia, às vezes, não enxerga muito bem nódulos e coisas de alto risco, assim, coisas suspeitas. Então, não tem indicação de fazer mamografia se você não tem alto risco. A outra pergunta, como é diagnosticado o câncer de mama em pessoas jovens, já que só é recomendada a mamografia a partir de 40 anos? A Camila perguntou. Bom, é o que eu estava falando. Em pacientes jovens, geralmente, a gente não tem esse rastreamento. Como eu disse, a mamografia, ela não tem tanto impacto na mortalidade em pacientes abaixo de 40 anos. A gente vê que está aumentando o índice, está diagnosticando mais, mas, assim, não existe um trabalho que especifique. Ah, em pacientes de 20 a 30 anos, vão fazer mamografia digital, vão fazer ressonância. Não, não existe nada disso. Então, não existe rastreamento para essas pacientes mesmo. Apesar da gente saber que existe câncer de mama nessas pacientes, mas não tem nenhum exame, ainda nenhum estudo que comprove que você fazendo mamografia em pacientes de 30 anos, todas as pacientes de 30 anos, vai diminuir câncer de mama. A Ângela, quando for fazer a mamografia, o certo é usar com colete para proteção? Isso foi muito polêmico. Teve uma época aí que começou a circular pela internet a questão da radiação da mamografia, que causa câncer de tireoide. Isso é insignificante, não é um risco significativo. Então, para os mastologistas, não tem indicação de você usar o colete para impedir câncer de tireoide se a paciente tem indicação de fazer mamografia. Então, esse risco, ele é baixo. Então, não justifica usar o colete de proteção para tireoide, por exemplo. Mais perguntas? Bom, dos tratamentos do câncer de mama. Se sempre precisa tirar as mamas. Bruna, esse tratamento, na verdade, é o que eu falei, né? Antigamente, sempre se fazia mastectomia. Hoje em dia, a gente faz muito tratamento conservador. Então, você pode fazer desde um setor ou um quadrante para câncer de mama, dependendo do tamanho do tumor, do grau de invasão, do estadiamento do tumor. O que é estadiamento? Então, toda vez que a gente fala em câncer, a gente tem que ver a proporção que ele está naquela mama. Então, se ele invadiu, principalmente, a cadeia linfática axilar, se ele se disseminou, já é um estadião um pouco mais avançado, localmente avançado. Então, realmente, nesses casos, não está indicado o tratamento conservador. E sim a mastectomia. Mas, muitas vezes, você pode poupar a mama mesmo para câncer de mama, dependendo muito do tamanho da mama em relação ao tamanho do tumor. A Nelly, fiz ultrassom e deu normal. Fiz mamografia e deu achados grosseiros, calcificados, sem malignidade. Birrades 2, devo me preocupar? Tenho 66 anos. Não, Nelly, não deve se preocupar. Birrades 2, ele é totalmente normal. Foram achados benignos, calcificações benignas, né? Então, é totalmente normal. Birrades é uma categoria que a gente usa para classificar a mamografia, ultrassom, enfim. E a categoria 2 significa controle anual. Então, você não deve se preocupar e repetir o exame daqui a um ano, mais ou menos. Mais perguntas? Bom, tratamento no doutor consulta. Se você tiver algum tumor, alguma coisa suspeita, você pode fazer a cirurgia pelo doutor consulta. E agora o tratamento oncológico, essas coisas não têm essa estrutura. A gente vai, provavelmente, vai encaminhar para algum oncologista, enfim, para fazer o tratamento quimioterápico, adjuvante ou neodjuvante, antes da cirurgia. Se for o caso, né? Mais perguntas? A Ana? Josi? Bom, gente, acabaram as perguntas. Vocês podem continuar perguntando pelo site. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tenham uma boa noite. Espero ter ajudado com as questões. Tchau, tchau. Obrigado.